Antônia Fontenelle ficou revoltada com uma declaração que Eduardo Costa fez no De Noite ele afirmou que já deu uns pegas na atriz e para ela isso foi tão forte que soltou um verbo após ele ter pedido perdão e o pedido de desculpa de Eduardo foi o seguinte te peço perdão Antônia juro que minha intenção jamais foi te magoar ou deixar você triste você é especial para mim e eu te amo muito enfim ah nem vou render mais me perdoe por favor Fontenelle então indignada detona o cantor para o Eduardo eu já disse e vou repetir é feio dizer que já deu uns pegas numa mulher é deselengante e para o Danilo que me perguntou o que estava acontecendo eu lhe digo essa vaga nunca foi sua é preciso ter coragem para estacionar aqui o comentário é referente à pergunta que a gente lhe fez a Eduardo de que ele já teria estacionado na garagem de Fontenelle querendo saber se o sertanejo já fez frufafá com ela e vocês pessoal que pensam sobre esse assunto deixe nos comentários sua opinião e até o próximo vídeo pessoal e aí